Eu quero trazer um versículo da Palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios do capítulo 27, o versículo 2. Olha o que diz aqui. Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Um escritor, inspirado pelo Espírito de Deus, nos traz um ensinamento acerca daqueles que gostam de elogiar a si mesmo, engrandecer a si mesmo, exaltar a si próprio. E na verdade o escritor, ele nos orienta acerca desse tipo de atitude e ele diz assim, vou parafrasear para você receber a mensagem de Deus. Louve-te o estranho, ou seja, quem pode louvar a você é aquele que nem te conhece. Ele pode abrir a boca e tecer um elogio acerca da sua pessoa. E o versículo diz assim, o estrangeiro e não os teus lábios. Tanto o estranho como o estrangeiro pode ser qualquer pessoa que observou um feito seu, que observou uma obra sua, que observou uma realização sua. E aquela pessoa resolveu reconhecer o seu esforço. E a Bíblia está dando embasamento para que esta pessoa ou estas pessoas testifiquem que realmente você foi feliz na realização de determinada função, de determinada obrigação, de determinada obra que foi colocada em suas mãos, seja lá o que for. O que ele está ensinando para nós é que nós não devemos louvar a nós mesmos. Nós devemos debitar a Deus a glória, a honra, o louvor, a exaltação. A ele merece, a ele merece, a ele a glória, a ele a honra, a ele toda a adoração. Louve-te o estrangeiro e não a tua boca, o estranho e não os teus lábios. Isso aqui é uma lição de humildade para nós. Que você possa ficar com esses minutos de sabedoria e que Deus possa acrescentar graça aos teus conhecimentos. Deus em Cristo te abençoe de uma maneira poderosa.